Fala escorpião, tudo bem? Vamos ver aí quais são as energias para o mês de fevereiro, lembrando que é uma energia geral e atemporal, apesar de ser para fevereiro, pode ser que algumas informações já tenham acontecido em fevereiro, em janeiro e de continuidade em fevereiro. Então, pega aqui o que realmente ressoar para a tua energia, certo? Dê uma olhada também nos seus outros signos fortes do mapa e lembrando que eu tenho outro canal para a parte afetiva, gente, eu estou sem fôlego, peraí, pronto, aqui embaixo na descrição tem certo escorpião, vamos ver então para fevereiro o que é que nós temos, vou abrir a lista de vocês com o baralho cigano, estou animada, 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 escorpião, energia com o baralho cigano para fevereiro, ui, escorpião, a foice, colheitas, olha, cheguei a ficar arrepiada, a serpente, vamos entender, calma, 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 calma. A chave, graças a Deus. Uma grande transformação e as oportunidades surgindo na vida de vocês. Nossa, mas é muito clichê, amada, caraca, você sempre fala isso e nada acontece, beleza? Mas para que isso aconteça, uma limpeza primeiro precisa ser feita e uma limpeza clara de situações ou de uma situação tóxica. Tem alguma coisa aí que você já está há muito tempo, pode ser uma relação, não sei gente, pode ser um trabalho, mas é como se o universo precisasse fazer você entender que você só consegue fazer um novo plantio adequado quando você limpa todo esse terreno, abre espaço para que novas sementes sejam germinadas, para que essa oportunidade surja na tua energia. Então, eu sei que tem muito escorpião, como todo mundo, todo mundo na vida, né? Fica se questionando, ah, mas nada acontece, nada se modifica, porque tem alguma coisa aqui que você está resistindo a mudança, tá? De uma forma real, de uma forma profunda e você está deixando que o ego, o ego, pode ser o ego realmente, o teu lado egóico, nocivo, ultrapasse a tua racionalidade. Entende? Peraí gente, peraí, não. Então, aqui existe sim uma transformação para acontecer, já está acontecendo um processo de limpeza. Pessoa saindo do teu caminho, né? Você se alinhando a uma energia só, você percebendo quem é quem. Mas é como se ainda tivesse uma situação específica, pelo menos uma, que você precisa abrir mão, cortar de vez, cortar o mal pela raiz aqui, para que algo melhor chegue. Saindo uma energia de, até um pouco, para alguns, não é para todo mundo, de acomodação. Então, é o que eu sinto aqui. Fundo de deck, o navio. Aí. A cruz. Aí. A estrela. Aqui, o escorpião, o urso e a carta. O jardim. Tem uma questão muito pessoal aqui, tem uma energia de mãe aqui, o jardim, mãe, carta, urso. Aqui a gente tem energia de manjar também. Pode ser que vocês tenham perdido um ente querido, uma pessoa. Essa mensagem não é para todo mundo, tá? Mas uma pessoa que vocês tinham muita proximidade. Para muitos, pode ser a própria mãe aqui. E que ela está, essa pessoa, esse mentor, está fazendo você sair de onde você está. Tem uma visão diferente aqui. Para muitos, é um deslocamento, sair de onde você está de forma física mesmo. Não apenas emocional. Não apenas você correndo para buscar a sua espiritualidade, né? Se o mentor ali, vai, vai, fulano. Vai, escorpião. Vai lá se cuidar, né? Sai dessa caverna aqui. Para muitos, não é só espiritualidade, não. Tá? Mas a gente sabe que nada na vida é à toa. As coisas acontecem de uma forma tão sincronizada que se a gente parar para analisar cada coisa, e falar, meu, como assim? Sabe? Tipo, olha onde que eu estou. E eu passei por aquela situação, e eu vi aquele horário, eu vi aquele passarinho. Aí você junta a simbologia, junta tudo, você vê. Está tudo interligado. Então, realmente, são sinais aqui do plano divino. Para você fazer essa mudança. E esse navio aqui... Me remete... O movimento favorável para aquilo que você sempre quis realizar, escorpião. Então, o que acontece? Existe aqui... Eu estou sentindo que tem alguém no plano espiritual querendo se comunicar com vocês. Para muitos é avô, avó, mãe. Para muitos é uma figura feminina, tá? Para alguns. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tem criança aqui. O que esse mentor específico está querendo te falar é o seguinte. Eu não quero que você tenha a mesma vida que eu tive. E, sinceramente, não é somente financeira. Energeticamente e espiritualmente. Não fique aterrado a pessoas que se demonstram desleais. Que se demonstram problemáticas na tua energia, né? Com você. E você vai seguindo. Eles estão falando que é para você limpar isso. O que ela está falando, ele. Que é para você limpar isso. Limpar essa energia de você. Então, essa questão de que eu não quero que você seja aquilo que eu já fui. É que você não caia, o escorpião, em situações ensiladas, em comportamentos aqui. Que eu já fui. Que eu já fiz. Para outras, não tem ninguém desencarnado, não. É um teu guia aqui, muito específico. Que está dizendo para você fazer essa limpeza. Para que você consiga atingir um objetivo melhor. Aqui, tem uma coisa também de grupos religiosos, tá? Tem alguma coisa de retiro espiritual, grupos religiosos. Que em alguns casos aqui, em alguns, não são todos. Precisam ficar atentos que não são tão confiáveis. Vamos ver aqui. Mas assim, a foice, 10, a serpente, 7. Tem uma energia sabotadora saindo do teu caminho. Mas sai quando você percebe essa energia e toma uma atitude na hora. Então, é alguém que vai te dar um sinal aí. Pode ser na área profissional. Pode ser... Os papéis podem estar invertidos, tá, gente? Ninguém é alecrim dourado, não. Vamos assumir. Vamos ver aqui com um baralho comum. A foice que está fazendo aqui. Nove de copas colhendo seus desejos atendidos. Tem realizações aqui pra você. A colheita, ó. Sete de espadas, 10 de copas. Sete de espadas. Tá vendo aqui? Energia sabotadora. Sete de espadas é uma energia péssima. Muitos aqui ficando solteiros. Muitos terminando relacionamentos. Muitos saindo de contratos. Deixando alguns contratos de trabalho. Porque vão começar a ter uma visão realmente de quem é quem. Quem é que está junto. Ó, pra mim isso é uma situação de muito tempo, tá? Não fala de 10 anos. Mas assim, pode ser família, relacionamento, trabalho. Você considerava, tinha todo um carinho e tal. Mas quando você vê, meu querido, aqui, alguma coisa faz você tomar um rumo diferente. Ou seja, faz você focar na tua felicidade aqui. Então, tem desejos atendidos. Tem colheita após esse corte. Após uma clareza. Após uma visão crítica. Da tua realidade. Serpente. Ai de paus. A serpente com ai de paus. Eu sinto aqui, em dia de chumaré. Tá? Te trazendo essa limpeza. Te trazendo essa conexão com o divino. É como se ele te trouxesse. Ele te trouxesse. Aquilo que você não está enxergando. Então, você vai ver coisas em fevereiro, ô escorpião? Pode ser alguém da área profissional. Tá? Pra quem... Aqui tem uma mensagem. Pra quem quer engravidar, sempre quis e nunca conseguiu. Tá muito forte aqui. E vai conseguir. Tá? Pra quem não quer atenção. Mas enfim. Muito forte. Mas enfim. Você vai ver quem é quem. Vai ver. Cinco de copas saindo da situação. Olha aqui. Três de paus e o valete de paus. Ui, ui, ui. Abandonando todo tipo de treta, de conflito, de maturidade aqui. Do que não traz uma perspectiva. Parar de dar murro em ponta de faca. Vocês estão parando de dar murro em ponta de faca. Só que eu sei que tem muitos escorpianos que vão ainda permanecer numa situação até fevereiro. Aí quando vê alguma coisa aqui que não condiz com os princípios de vocês. Tem uma coisa realmente de princípios aqui. Vocês vão falar, mas eu não quero. A chave, por favor. Escorpião. Três de ouros. Aí. A chave. Ou seja, eu vou buscar reconhecimento em outro lugar. Obviamente, não dependendo desse reconhecimento pra viver. Mas no sentido assim, se for uma área profissional, alguém sacanhando, vocês se transformando, mudando aqui. Sabe? Pra muitos, você tem que ter. Pra alguns casos, se vocês estão muito tempo na empresa e sentem que vão ser... Que vão subir de cargo, tá muito forte isso aqui. Mas pra quem tá tudo bem. Tem uma transformação. Ou seja, na subida de cargo aqui. O reconhecimento é o trabalho. Mas pra outros, não. É deixando o contexto literalmente aqui. Vendo as mágicas de um grupo, uma situação de uma pessoa. E fazendo o próprio caminho. Rainha de ouros. Energia de terra. Toro virgem capricórnio. Seis de copas. Quatro de ouros. Nove de espadas. Rainha de copas e rei de ouros. Aqui tem uma coisa de... Alguém que tenta... Tá tentando... Alguém que você conhece há muito tempo. Pode ser uma mulher. Se tem empreendimento. Ou podem ser vocês também. Se mantendo em algo que já tá há muito tempo. Tem uma situação de muito tempo aqui. Só que vocês sabem que não faz bem a vocês. Mas tem uma questão sentimental envolvida. Pode ser essa pessoa que te traz uma lembrança de uma mãe. Uma figura muito importante. Pode ser uma questão familiar. Sabe aquela coisa de você se envolvendo com pessoas. Ah, aqui é uma pessoa legal. Ah, não sei o que. Mas... Não bate algumas coisas. Mas você tentando se manter ali. Mas aqui tá falando que a gente não vai aguentar isso não. Nove de espadas. Tormenta. Tá batendo na tua consciência. Tá mal. Você tá ficando mal. Chega. Mais uma. Tá bom então pra gente encerrar essa parte. O que mais? Sendo de principal. Dez de copas. Maravilha. Maravilha. Rei de copas. Quatro de copas. Dois de copas. Mas pra muitos tem a ver com relacionamento romântico. Aqui a gente tem níveis de vocês. Câncer, peixes e escorpião. Dois de espadas. Quatro de espadas. Rainha de paus. Muitos mudando a visão sobre a relação. Se você tá tudo bem. Então uma transformação acontecendo. Os valores, os princípios, as ideias. Se alinhando melhor. Tá? Mas é que pra muitos tem o seguinte. Uma coisa muito importante. Vocês caindo em si. Em fevereiro. Sobre a importância da felicidade. De forma. Da forma única. Da forma singular. Mas assim. Independente. Ou seja. Eu tô nessa situação. Vou sair dessa situação. Aprendi que. Né? Vamos supor que é a situação toda. Aprendi que. Essa situação aqui. Eu não preciso depender dela. Para construir a minha vida. Eu caindo em si. Sobre isso. Meu Deus. Eu tô em qualquer lugar. Eu tô com qualquer pessoa. Eu caso. Eu tenho filho. Eu faço tudo na minha vida. Que eu vou ser feliz. Mas por mim. E no dia que eu quiser sair desse contexto. Eu vou continuar feliz. Por quê? Porque eu não estou mais apegado a nada. A essa situação. Essas pessoas não me prendem em absolutamente nada. Não é porque eu tenho filho. Não é porque eu ganho. É porque eu tenho que supleter. A coisas que não tem a ver com a minha personalidade. Eu tô sentindo muitos escorpianos aqui. Sendo influenciados. Energeticamente. Pelo meio. E fazendo coisas que. Depois você fala. Putz. Por que eu fiz isso? E acaba. Aquilo acaba se tornando até um vício. Tem que tomar um pouco de cuidado. Vamos ver aqui. Contar. Que bonita essa leitura. Que bonita essa leitura. Que bonita. Vamos lá. Escorpião. O que mais para escorpião? Ui. Nove de paus. Energia do bloqueio aqui. Vamos. Vamos tirar. Nove de espadas. Misericórdia. Nove, nove, nove. Pagem de copas. Para muitos. Tem uma situação. Que envolve crianças. Ou passado. Ou. Carência. Dependência. Isso faz com que vocês se bloqueiem. Eu estou me mantendo nessa situação. Porque eu tenho uma criança ferida. Porque eu tenho uma situação emocional ferida. Tem alguns até. Se questionando. Falando coisas. Para si mesmos. Assim. Tipo. Meu. Parece que eu preciso estar com essa situação. Nessa situação. Com essa pessoa. Para compensar alguma coisa. Que. Preciso fazer isso para essa pessoa. Porque essa pessoa fez isso por mim. Não é por aí não. Mais um. Seja o paus. Aqui a gente está falando também. De uma nova oportunidade romântica. Tem uma nova pessoa entrando na energia de vocês. Não é tão que tem a carta da chave aqui. Mas tem alguma coisa que não está compatível com o que vocês acreditam. Vocês precisam cortar. Quando não é romance. É algo que não está legal. Pode ser que alguém já tenha vivido isso aqui. Viu que não era. Viu um certo comportamento. Alguém. Cortou. E agora já está com uma nova pessoa. Já está nesse 10 de copas. Maravilha. Perfeito. É isso que vocês fizeram certíssimo. E quando é uma questão de trabalho. Independente que. As peças não se encaixam. O óleo. E a água não se misturam. Não se misturam. Dois espadas. Olha aqui. Não se misturam mesmo. Está vendo? Esse divisor de águas aqui. Esse divisor aqui. Meu. É isso, cara. É isso. Escolhas. Saindo desse momento de ilusão. E vendo que essa situação já deu. E você precisa se dar essa oportunidade. Volto a dizer. Para muitos. Às vezes vocês não ficam nem muito com a pessoa. Ou nesse trabalho. Há muito tempo. Mas o que vocês tomam. Tempo padrão. Pula de galho em galho. Repetindo as mesmas coisas. Sentindo as mesmas coisas. Aceitando as mesmas coisas. É isso que eles não querem. Ó. Cinco de copas. Sete de ouros. Ó. Está vendo? Acabei de falar nisso. O diabo. Acabei de falar. Então aqui. É como se assim. Chega. O escorpião. Você. Eu sinto que o escorpião tem muito essa coisa. Nesse caso. O caso aqui. Não fala que é geral não. Nessa energia. Eu sinto que é muito do tipo. Ah. Vou me jogar. Vou ver qual vai ser. E as consequências. A gente resolve depois. Mas aqui. A tendência de você se machucar. Se arrepender. Né. De apostar suas fichas em alguma coisa que não preste crescimento. É muito grande. Porque você não tem um sol antes de fazer aquilo. Então o teu grande aprendizado aqui. É que você não tenha mais essa dor de cabeça. Oi. Tô aí. Tô aí. Tô aí. Tô aí. Que você tenha essa dor de cabeça aqui. Lá na frente. Né. Pra que você não tenha essa dor de cabeça lá na frente. Você precisa ter essa visão crítica aqui. Sobre essas situações. Pra que você saia. Se permita viver algo solo aqui. Entendeu? Vamos ver aqui então com o NetSan. Né. Cara. Eu sinto essa mensagem muito fluida aqui. Dizendo um não. Sabe. Dizendo um não pra essas situações tóxicas. Reais assim. Entendendo que a sua felicidade. O seu valor. Seus princípios. São muito mais que isso aqui. Com certeza. Tá muito numa situação que envolve isso. Volto a dizer. O que preocupa vocês. Ou que mexe com a criança interior de vocês. De alguma forma. Faça essa análise. Tá. Na edição. Por favor. Acabei de falar. Seis de copas. Passado. Crianças. Alguma coisa de muito tempo. Sabe aquela coisa que a gente vai passando. Passa anos. Passa anos. E a gente não se resolve. Emocionalmente. Aí chega uma hora que acontece alguma coisa. Que faz você ter zilhões de gatilhos. E faz você correr atrás de prejuízo. É isso. Então não deixa chegar nesse ponto não. O eremita. Eles dividem. Exatamente. Ó. Vou falar uma coisa pra vocês. É alguma coisa que tá há muito tempo na vibração de vocês. E pode ser uma relação. Pode ser um sentimento. Pra muitos. Uma situação emocional. De repetição. Quem precisa finalmente acabar. Mas é uma situação de muito tempo. Pra outros é um padrão. Se perdurando. E um pulo na vida de vocês. Porque aqui a gente tá falando muito mais de comportamento. Que afeta profissional. Que afeta emoção. Relações românticas. Familiares. Que mais. Tá vendo? Sete de paus aqui. Ó. Sete de paus. Do lado do eremita. Aqui a gente tem energia de leão. Então. É. Aqui o que pega vocês é o orgulho. Sabia que tinha alguma coisa relacionada ao orgulho aqui. Ou seja. Não vou ficar. Porque a pessoa precisa fazer o que eu tô mandando. Ou não vou ficar. Porque. Sabe. Cara. Tem horas que a gente precisa. Desistir. Pela nossa felicidade. Vou tirar mais uma. Mais uma. E tem essa insistência. Só que aqui. Essa insistência. Ó. Nem tem a carta. Deixa até aqui. Essa insistência deles aqui. A insistência que o plano espiritual tá tentando te fazer entender. É de que você tem que parar com isso. É isso. Parar. Parar. De. 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 Tá. Tem uma coisa aqui também. De alguém do passado. Seremita. Que me fala de uma pessoa mais velha. Que tem muita sabedoria. No sentido assim. Tem muita bagagem histórica. Muita vivência. Mas que também pode ser uma pessoa impositiva. Te trazendo uma ideia. Uma imagem. De que tem que ser daquela forma. Ó. Que eu vivi assim. Você tem que pensar assim. Se essa pessoa não existe. É a tua mente que faz você pensar dessa forma. Então pare. Ó. De novo. Nove de espadas. Para confirmar. Para confirmar. De que temos uma luta aqui. Um duelo. Entre o teu eu. No caso aqui. Como se fosse. O. Um duelo. Entre o teu orgulho. E o teu eu aqui. Duas vozes. Dizendo. Para você. Ah não. Faz isso. Resiste. Bate em frente. O outro não. Solta. Vamos ver. O que a carta do fundo daqui vai dizer. Dez de ouros. O diabo. Você tem um padrão. Você tem um padrão familiar. Vai ter que. Ó. A justiça. Dez de espadas. Quebrando o carro. Quebrando o padrão. Fica um padrão tóxico. Familiar. Chega. Acabou. Então assim. Segue o conselho das cartas. Para de insistir. Para de insistir. Em algumas questões. Em alguns comportamentos. Em alguns pensamentos. Que não te acrescento. Para de ouvir o teu ego. Porque isso não tem a ver com você. No sentido. Seu assim. Da tua personalidade. Isso aqui. É como as coisas foram estruturadas. Na tua jornada. Não é tudo teu eremita aqui. Você aprendeu a ser assim. Seu caminho foi assim. Sua mãe. Seu pai. Seu avô. Seu periquito. Papagaio. Aprendeu a ser assim. E te passaram essa energia. Então é isso. Que eles querem que você corte. Que você mude. Tá? É isso. Então não permaneça. Corta toda essa. Esses troços que tem aqui. Cobra. Essa cobra aí. É uma energia de auto sabotagem. A energia sabotadora. Cortadora. Vamos ver aqui. Desperta sua luz. Ui. Calma. Se tiver alguma energia de ativação. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Para vocês fazerem. Tá? É só uma oração. Tá bom? Normalmente é uma oração. Vamos ver aqui. Desperta sua luz para esse campeão. Por favor. Nossa. Que coisa linda. O grande encontro. Tudo está se encaixando. Dicas intuitivas. Tribo de alma. A gente tem a carta da chave aqui. Tem alguma coisa que envolve realmente perdão aqui. Uma resolução. Então assim, gente. Tem um encontro para acontecer. Para muitos é um encontro físico. Mas esse grande encontro aqui. Pode ser um chamado espiritual. Você sendo convidado a entrar numa nova sintonia energética. Seja dentro de uma religião ou não. Vamos supor que você foi chamado para um templo de Santo Daime. Para tomar um Daime. Aí eu acho que sei lá. Fazer algum recolho. Tô dando exemplo. Tô dando exemplo. Participar de alguma coisa. Eu tô sentindo que você tá se aliando com a tua verdade. Mas com a tua verdade. Mas você tá deixando. Realmente. Você tá criando uma nova realidade. Deixando padrões aqui próximos. Ai, que coisa. Meu Deus. Tô emocionada. Conselhos de luz. Orquestras de vida. Ajudantes nos reinos sutis. Cara, são duas energias muito fortes do plano divino. Muitos precisam talvez estudar sobre os grandes mestres da humanidade. Aqui a gente tem Buda. A Avimari. Nossa Senhora, né? A Avimari, Nossa Senhora, Jesus. Aqui tem, assim, os mestres realmente, sabe? Então, é como se vocês... Alguns aqui precisassem estudar mais sobre isso. Tá? Mais uma. Eu não vou sentindo que tem ativação nesses aqui, não. Eu vou até conferir. Deixa eu dar uma conferida. Conselhos de luz. Peraí. Eu acho que não tem. Acordo de olhos. Aqui. Ah, tem. Eu vou deixar na descrição, tá? Pra vocês. Vou até marcar aqui. Pra vocês, tá? Vocês façam essa ativação. Peçam aí. Se quiser acender uma vela azul. Roxa. Mais um. Ai, que lindo. Aí. Sim. Apenas diga sim. O que que seria isso? Apenas diga sim. Eu entendo aqui como o teu valor. Pode ser que você receba alguma proposta, alguma coisa que você vai se questionar muito. Se é pra você. Se você tá no caminho certo. Diga sim. Porque você vai limpar toda essa energia. E no fundo do deck. Que lindo. Transformação. Ai, 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 ai. As coisas estão mudando. A nível celular. Cura profunda. E a gente tava falando o tempo inteiro dessa cura profunda que aconteceu com vocês, caramba. Não é não? Olha isso aqui. O universo é perfeito demais. Olha isso aqui. Não se ofusca. Não se ofusque para ser aceito. E eu falei disso aqui. Como você está ofuscando a sua luz para se encaixar. Caceta. Para. O momento de parar. Transforme-se. Medida fênix. Da morte. Vamos se transformar aí, galera. 2022 diferente. Certo? Escorpião. É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no YouTube. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.